Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Não chegou nenhum momento de falar que eu... De voltar, assim, de querer desistir? Desistir, não. Mas como eu não tenho passaporte, né? Então, eu... Em algum momento ou eu consegui um visto de trabalho ou eu ia ter que voltar. Ou pra ir pra outro país. Então, chegou um momento que, assim, o meu tempo tava acabando, digamos assim, né? Já tinha feito as escolas, já tinha feito a faculdade, tava um pouco cansada dessa vida de estudante, porque cansa, não é fácil. É, porque você tem que fazer... Tem que trabalhar pra manter a sua vida e, além disso tudo, ainda tem que estudar. Pois é. E, às vezes, você tá estudando... Você já sabe falar inglês, já tá... Mas você tem que continuar. Continuar indo lá. Então, aconteceu algumas vezes que eu tava decidida a voltar. Já tava vendo o cruzeiro, queria voltar de cruzeiro, tudo mais. E aí, aconteceu essa questão desse job. Eu ainda tinha visto, fiquei. Aí, depois, eles me fizeram a proposta de ficar na empresa. Eu falei do meu visto, aí eles patrocinaram e eu fiquei. Eles patrocinaram, não. Eu paguei. Eu tava preparada pra isso também. Eu paguei o processo do visto, mas eles me deram o contrato, né? A chance lá de... A chance, é. Então, as coisas aconteceram, assim, de uma forma... Eu estava preparada. Então, por exemplo, né? Falando dessa parte do visto. Pode entrar nessa parte? Vamos entrar nessa parte? Pode, pode falar. Você quer saber um pouco mais do... Lá de trás, a gente. Não, não. É porque... Eu tenho falado pra... Tenho falado várias vezes aqui no Boulder que... Quando a pessoa tem a visão de longo prazo no intercâmbio... Porque quando é a visão de muito curto prazo, igual... Muita gente tem, né? Ah, vou vir, ficar oito meses e voltar. E... E é isso aí, entendeu? É isso. Aí, tipo... E aí, pergunta. Eu consigo recuperar o dinheiro, né? Que eu investi no intercâmbio? Não vai conseguir em oito meses, você vai, tipo... É investimento 100%. É. Mas se você tem uma visão de longo prazo, de vir pra cá, de conseguir um visto, tal... Esse investimento, provavelmente, vai ser pago aí, no futuro, né? Sim, sim. Com a sua vida que você vai levar aqui. Então... E uma das formas mais... Não fáceis, né? Mas uma das formas mais acessíveis de você conseguir permanecer aqui por mais tempo é fazendo faculdade e conseguindo visto trabalho, né? No futuro. Sim, é. Tem a opção da cidadania, né? Eu tentei, de várias formas lá, tentar encontrar, mas a minha é portuguesa e é muito complicado, que são meus bisavós. Então, já estava muito complicado de conseguir. Então, eu já tinha desistido. Falei, bom, minha possibilidade é o visto. Sim. Então... Mas eu nunca tive essa visão que a grande maioria dos brasileiros tem e essa é uma das dicas de ouro que eu gostaria de dar pra quem está nos assistindo é que quando você quer um visto como RH, eu vou falar, né? E também como uma pessoa que conseguiu o visto pelas duas visões. Se você quer um visto de trabalho, eu não sugiro você já chegar pedindo. Por quê? Porque a empresa, ela tem muitas possibilidades. Está cheio de gente aí procurando emprego. Ah, tem algumas áreas que são específicas e tal. É diferente, né? Tem algumas exceções. Mas se você já chega falando que você quer, como RH, eu vou falar, mas por que eu vou dar um visto pra essa pessoa? Eu vou ter um custo, porque tem um custo, tem um investimento, sendo que eu não sei nem se essa pessoa vai desenvolver um bom trabalho. É. Porque o visto também te amarra na empresa. É. Então... Você fica pelo menos uns dois anos, a empresa fica meio cabreira. A empresa tem que ficar com você, você tem que ficar na empresa. Então, assim, eu acho que um caminho que foi a estratégia que eu usei, eu aceitei essa proposta, né? Era uma licença maternidade, um período, né? Era um contrato de tempo, de término. Falei, bom, eu vou aceitar essa proposta, eu vou dar o meu melhor, assim como eu dei o meu melhor lavando o banheiro, cuidando de criança, porque esse é um valor meu, é dar o meu melhor em qualquer coisa que eu vá fazer, vou dar o meu melhor, vou fazer um bom trabalho, e se tiver que ser, se for o melhor pra mim, vai rolar alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Eu fiz um bom trabalho no período que eu estava, né, contemporário, part-time, fiz um bom trabalho, aconteceu a oportunidade, eu estava preparada financeiramente pra pagar, também, e preparada pra fazer a proposta. É, essa chance que você teve aí de tirar a licença maternidade, foi na... depois que você acabou a faculdade, com aquele visto 1G... É, foi com 1G. Então, aí, isso é uma vantagem também de você fazer faculdade, porque aí você tem esse... Você pode trabalhar full-time. É, você pode trabalhar full-time e mostrar o seu serviço, né? Exatamente. É, por isso que você precisa ter, eu sempre falo, eu falo muito sobre isso, a minha mentoria com foco em planejamento e organização, você precisa ter um planejamento, você tá, onde eu quero chegar, ter clareza do que você quer e planejar aquilo. Porque se você fica no... Deixa a vida me levar, de repente as coisas não vão te levar exatamente pro caminho que você gostaria, sabe? Então, eu acho que precisa ter esse processo de planejamento. Eu vou perlando, eu quero ficar, tenho direito de cidadania, tico, não deu certo, vou pro próximo, vou tentar um visto, vou fazer uma faculdade, vou pra áreas de... Assim, você precisa desenhar esse planejamento, estruturar pra que você consiga atingir aquele objetivo que você determinou. Porque se você ficar só indo pra Dices curtir, não que eu não fiz isso, tá? Eu fiz também, curti, fui muito pra Dices, me diverti muito. Já perdeu o celular lá na Dices? Não, nunca perdi. O casaco? Não, nunca, nunca. Não cheguei nesse nível ainda. Não, porque toda quarta-feira, eu acho que... Agora parou um pouco, mas antes tinha um post no Facebook que as pessoas que perdiam as coisas. Perdeu alguma coisa, não, nunca perdi, mas curti também, sabe? Sim. Mas como eu já vim, isso também tem a ver com maturidade, né? Como eu já vim pra cá um pouco mais velha, eu já tinha uma visão diferente do que eu queria, então, a princípio eu vim pra estudar, depois eu percebi que eu não queria voltar pra aquela vida, entrei no processo de autoconhecimento, e eu falei, eu quero continuar aqui, eu quero estabelecer uma carreira aqui, enfim, eu determinei algumas questões e fui trabalhando em busca disso. Poderia não ter dado certo? Poderia, óbvio que sim, mas eu tinha as minhas segunda e terceira opção também, desenhado, planejado. Uma coisa é não dar certo e você ter tentado, né? Aí tudo bem. É, por isso que eu falo. Mas você chegar e simplesmente parar de tentar, as coisas realmente, aí sim, é certeza que não vai dar certo. É, porque assim, você tem que estar em movimento, né? Se você não sabe, tem aquela frase do gato da Liz que fala, né? Se você não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, se você não sabe, não tem clareza do que você quer pra sua vida, pra sua carreira, enfim, isso pra qualquer coisa da nossa vida. Se você não tem clareza, às vezes você vai por uns caminhos aí que não tem nada a ver. E aí você olha e fala, caramba, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo, e você não fez por quê? Porque você não olhou, você não deu atenção, você não deu importância. Então, a maturidade também me trouxe essa vantagem de vir pra cá mais velha, porque quando eu cheguei aqui com uma visão, eu percebi que eu tinha milhões de outras possibilidades, e aí eu fui investigar essas possibilidades, que foi a cidadania, visto de trabalho, faculdade, né? Enfim, e aí foi onde eu fui planejando, determinando algumas questões, mudando, porque as pessoas acham que planejamento, você tem que ficar engessado naquele não necessariamente, teve momentos aí que eu planejei voltar pro Brasil. Sim. Eu vou voltar pro Brasil, final do ano, já tava vendo o cruzeiro, fiz amiga, uma amiga pra dividir cabine comigo, e as coisas mudaram. Então, planejamento, ao contrário do que a maioria das pessoas acham, não é pra te engessar, é pra te dar clareza, e aí você vai pelo caminho melhor, e você pode mudar a hora que você achar que você precisa mudar. Vai se adaptando. Sim. Mas você precisa ter um norte, você precisa se manter em movimento, porque senão vai ficar numa situação de comodismo, o tempo vai passar, o dinheiro, o visto, enfim, tudo isso também vai chegar num momento que vai acabar, ou você vai precisar trabalhar mais, e aí algumas pessoas acabam ficando indocumentadas por causa disso, porque não planeja, não se organiza, e aí não pode conhecer esse mundão lindo, sabe? Então tem muita coisa aí que precisa ser olhada. E é isso que eu trabalho muito na mentoria, na minha mentoria como Sara Soares, coach, mentoria e terapeuta, é ajudar as pessoas a terem essa clareza do que você quer e como coach, como é que você faz para chegar até lá, fazer um plano de ação, os melhores opções, os melhores caminhos, para que você tenha essa visão ampla, porque tem muita possibilidade, tem muita coisa que dá para fazer. É, e a pessoa tem que se informar também, né? Buscar o conhecimento, é. Você fez faculdade de que aqui? Eu fiz business. Business. E aí, é, o bom de fazer business é porque as coisas ficam mais abertas também. A gente dá uma visão do mercado daqui, né? Sim. Eu fiz porque, eu já tinha feito no Brasil, eu fiz ADM, já fiz pós também, mas assim, eu precisava fazer uma faculdade aqui, eu não queria fazer quatro anos de novo, então eu fiz esse curso que é de um ano, que é como se fosse uma pós-graduação, que eles chamam de level, é nível oito aqui, é como se fosse uma pós-graduação nossa no Brasil, mas é um ano, mas para eles ainda continua como uma graduação, né? E é bacharelado. Ah, sim, porque você eliminou matérias no caso, não? Não, eu não eliminei, eu fiz esse um ano. Entendi. Eu fiz esse um ano só de business, porque eu já tinha uma formação no Brasil que também era na área de administrativa, né? De business, de RH, e aí eu pude entrar nesse curso específico para quem tem algumas formações específicas. Então, aí depois você ganha mais um ano do 1G. Aí você fica com stamp 2, de estudante, durante o curso, né? Mesma coisa, trabalhar 20 horas, mesma coisa. Depois que você termina, você ganha o stamp 1G, que te permite trabalhar full time por um ano. Sim. Que é aí que você tem que ter o seu planejamento bem estruturado para você, ó, ralar e conseguir o seu visto de trabalho. É, porque, é o que você falou, né? As empresas, elas não vão, tipo, te dar um visto do nada. Eu mesmo, só que na minha época era diferente. Eu comecei, antes de ter o visto de trabalho, eu comecei a trabalhar numa empresa com visto estudante, mas aí eu podia trabalhar 40 horas. Ah, tá. Na época podia, né? Hoje já. Estava nas férias, aí, mas te abanhei 40 horas, aí a empresa falou, bom, tipo, já estava mais, se sentindo mais confortável para me dar o visto, né? Sim, já conheci o seu trabalho, né? É. Não estava investindo em alguém que não tem ideia do que a pessoa tem para oferecer. Isso. Porque a empresa é um business. É. Eu vou te contratar, mas você, o que você vai me oferecer? O que eu tenho de retorno? Então, primeiro, mostra o que você tem para essa empresa falar, caramba, eu quero essa pessoa. Eu quero essa pessoa trabalhando aqui, continuar aqui no time. Hum. Eu acho que isso é muito importante com um olhar de business mesmo, como um olhar de gestão. Eu não vou olhar para você e falar assim, ai, que legal. eu vou te dar um visto. Não é assim. Gostei de você. É. Gostei de você. Vou te dar um visto. Pode acontecer. Mas acontece, acontece também. Pode acontecer. Mas se você tem a oportunidade de mostrar o seu trabalho, com certeza é bem mais fácil. Eu acho que essa estratégia de você, mesmo com o Stamp2, sei lá, pegar estágio em algumas empresas por duas horas, sabe? Eu sei que é cansativo estudar. A gente tem que trabalhar muito para conseguir. Nós sabemos muito bem que 20 horas não é suficiente para pagar, né? Aluguel, as coisas aqui que estão muito mais caras, escola e tudo mais. Mas assim, é desafiador. Não tenho dúvidas disso. Já passamos por isso. Mas precisa ter um planejamento. Se quer, precisa ter um planejamento, fazer, sei lá, duas horas por semana, fazer alguns trabalhos voluntários em algumas empresas específicas que está ali também dentro do seu planejamento. Empresas que você quer trabalhar, pegar essas licenças maternidade, período de férias, enfim, pegar as oportunidades, fazer das oportunidades uma oportunidade para você atingir aquilo que você quer. Agora, é comum acontecer isso, né? Da pessoa ir lá tirar uma licença maternidade e acabar ficando, né? E não voltar. Não é toda empresa, né? Não é toda empresa. São todos. Mas muitas mulheres fazem isso. Não foi o meu caso. A pessoa que eu estava cobrindo voltou para o escritório, voltou a trabalhar. Só que aí ele, meu chefe, ele acabou gostando do meu trabalho e tinha a oportunidade de eu ficar numa outra área, porque até então eu entrei para cobrir licença maternidade na parte de RH, partifúria de pagamento, essa parte mais burocrática. E a área de recrutamento, que é a área que eu estou hoje, que também já tinha experiência de muitos anos no Brasil, é uma área que está bombando muito. É uma área que bomba muito, na verdade, na área de educação infantil, que é a área que eu trabalho. E aí, pelo fato de falar português, falar o espanhol, também, isso me facilitou. Eu tive a oportunidade de ir para a área de recrutamento e ter esse papel de um recrutador mais internacional. Então eu faço recrutamento tanto aqui na Irlanda quanto na Espanha. Entendi. Porque a gente acaba buscando profissionais na Espanha, porque aqui na Irlanda a gente tem uma demanda muito pequena de profissionais qualificados para trabalhar na área de educação infantil. Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.